Bom, hoje é dia de falar de futebol de várzea, estamos aqui com o craque raiz. E como o craque original, que é o nosso craque Neto, está no DM, eu trouxe outro craque aqui, que é o Veloso. Ah, esse aí gostei, gostei, gostei parceiro. É isso aí, Veloso está na estica, bonito. Tudo para vir aqui no programa seu e do craque Neto. Velosinho, hoje é dia de a gente falar de futebol de várzea. Vamos lá. Então para você analisar os lances, eu quero que você fale... Tem muito pé de rato ou não? Tem muito pé de rato, tem uns caras craques que fazem uns gols de várzea muito mais bonitos que no futebol profissional. E os goleiros, vamos ver. Rapaz, esse aí eu não vejo no profissional não. Foi bicicleta? Esse aí foi uma puxeta assim, de lado, o cara... Esse é craque, esse eu contrataria esse aí, hein? É, para o Palmeiras? Não, para o Palmeiras não. Para o Corinthians. Para o Corinthians é clave? Para o Corinthians é clave. Olha lá, o Renato. Rapaz do céu. Olha ali onde ele meteu a bola. Você já viu o Luan fazer uma dessas? Não, o Luan não vai fazer num que sei. Não, olha aí, ó. Tem vaga fácil. Eu vi uma vez o Bebeto fazer um desses. O Bebeto fez isso aí no contra o Uruguai, no Maracanã. Copa América. Vamos ver esse pé de rato aí. Vai cair. Vai cair. Ah, não. Deu certo a passada ali. Ih, esse time só toca a bola para trás. Deve ser o Diniz, o treinador. Ah, boa. Olha lá. Ih, caramba. Ah, o goleiro não é goleiro, né? Não, mas você acha que o time vacilou? Foi envolvente, olha lá. Só que o goleiro não é goleiro, mas tudo bem. Mas foi envolvente. O goleiro está quebrando um galho ali porque ninguém quer ir para o gol. Você acha que é muito ruim o goleiro? Não, o goleiro não tem estilo. Daí não. Não, olha lá. Espera, mas foi gol ou o goleiro pegou? Foi gol. Isso aí bateu lá na parede e voltou. Você está cego, Renato? Ah, é. Na verdade, eu estou precisando de óculos, acho. Olha lá, bateu na parede e voltou. O goleiro não foi e não achou. Isso aí de falta, hein? Isso aí pareceu o Romero, hein? Romero não, o Otero. Olha. Olha, a bola é igual a do Otero. Mesmo lugar. Foi mais bonito que o do Otero. Pegou ali no outro. Mesmo lugar, rapaz. Olha. Otero de verde isso aí. Ih, você vai puxar para dentro. Olha, ele foi para fora. Rapaz do céu. Olha, isso aí... Já pegou o Futsal, velho? Não, o Futsal não era a minha praia, não. Mas ia sair no goleiro, não podia deixar entrar, né? É, meu cara pegou bem, hein? Olha, toma. Forte, né? Olha, pancada lá em cima. O cara nem esperava. E o cara é goleiro mesmo, isso aí do Futsal. Olha. Olha, isso aí é crack também. Isso cabe no Corinthians também. Todo mundo cabe no Corinthians. Ah, esses caras que estão metendo um golzinho. Olha isso aí. Toma. Olha, Falcão esse aí, hein? Olha, esse cara aí, né? Esse aí aprendeu com o Falcão. Esse aí foi o Falcão. Esse aí jogava no lugar do Cazares fácil, né? É, esse aí tem estilo, hein? Rapaz do céu. Esse aí é Falcão, ó. Toma. Aí vem o goleiro. O que você está fazendo aí, goleiro? Toma também. O goleiro saiu bem ali? Pô, o que vai fazer lá no meio da quadra? Vai futsal os caras não saem mesmo? Esse goleiro de linha. Olha do outro lado lá. Se ele toca a bola, ia sair gol do mesmo jeito. O goleiro tem que fechar o gol. Isso aí. Isso aí o cara que está filmando também é pé de rato também. Olha lá, ó. Caraca, mano. O carequinha ali, ó. Que marro, carequinha. Careca barrigudo, ó. Eu me identifico com esses rapazes, esses caras aí. O time dele deve estar perdendo, porque ele está puto, ó. Nem comemorou. Foi embora. Puto. O que é isso aí? Está coçando? Ô, Lula. O que é isso aí? Cheiro. O que é isso aí? O cara está dando uma coçada e está fedido. O que é isso aí? Isso aí é bom ou o que é isso aí? É, eu acho que é isso aí. Rapaz, isso aí está dando doping. Isso aí deve ser. O que é isso aí? Aquele outro, ele vai botar dentro da cara. O negócio que gira o cimento lá, ó. Aí, errou. Errou. Isso aí eu acerto. Isso aí eu sou bom. Pô, mas o canhoto errou, o destro vai acertar? Olha lá, de chapinha, ó. É, três pontos. Os caras não querem trabalhar não, hein. Botou a bola ali, os caras largaram a mão, né? Olha lá, falou que está a bola. Você não acerta isso aí. Acerta? O que é isso? Ganhei, você esqueceu que eu ganhei um na trave aqui? Você ganhou um na trave, é verdade. Eu bato muito bem na bola. O Veloso bate bem na bola mesmo. Você está aí brincando comigo, você é uma especialidade. Ih, esse aí está igual eu, meio fora de forma, assim. Ela bateu esse canteio ali de pé direito, né? Vamos ver se vai sair aí com essa barriga aí. Você não está com fome do fé. Você é preconceituoso com os gordinhos, mano. Não, eu quero só ver, olha lá. Tinha um gordinho no Corinthians que batia bem na bola da minha parácia. Olha, gol olímpico. Mas é gol olímpico, um gordinho no Corinthians. É esse aí. Esse era bom, hein? Esse era bom, metia gol. Esse gordinho se inspirou nele, ó. Será crack, inclusive. Se inspirou nele, ó. Meteu lá dentro. O que é um bivinhozinho ali? Nossa! Toma essa caneta. Vem de novo, não. Nossa senhora! O que é isso? O cara até parou ali, ó. O cara vai vir e dá uma nele agora. Vai vir e dá uma nele agora. Porrada, sério? Vai vir e dá uma nele, quer ver? Cadê o cara? Não veio, não. Cadê o cara? Olha ele aí, ó. Ele vai tomar uma agora. Ó, ó. Ah, ele ia tomar uma agora. Caramba! Ah, mas o cara também, pelo amor de Deus, tá brincando. Ele tava atacando ali, ó. O goleiro fechou o ângulo, ó. Ele não quis fazer o gol, não quis fazer a caneta. Aí. Pô, tem jogador que é assim, né? Que prefere fazer pirula do que fazer gula. Pô, o cara tava de frente pro gol, onde ele foi? Mas no profissional não tem uns caras que preferem a gracinha do que... Os caras que querem fazer graça mesmo. Mas ele tá fazendo graça demais. O cara ia dar nele agora, ó. Ó, o cara ia dar nele, ó. Sai fora que o negócio ficou ruim. Chegamos ao fim de mais um Crack Raiz. Semana que vem a gente volta. Se Deus quiser, o nosso Crack aí na exposição. E nós vimos vários aí que cabe fácil lá no Corinthians. O Corinthians já tá mal, né? Tá mal, tá mal. Valeu, galera. Tchau. Tchau.